Música Música Então gente, boa tarde, boa tarde Fátima, boa tarde Cantinho do Folclore, boa tarde folcloristas Estou aqui a pedido do Fábio, presidente da Casa de Espinho, para falar um pouco de como surgiu o Rancho Folclore Lá pela data mais ou menos de 1962, havia o Rancho das Rosas de São Rafael Arcanjo, paróquia aqui do bairro Foram impossibilitados de continuar a ensaiar na igreja e com isso meu avô, que é o fundador da Casa de Espinho, seu Amadeu Ferreira dos Santos Acolheu esses jovens que tanto amavam defender o folclore e gostavam de estar nesse grupo E como eles não tinham mais onde ensaiar, meu avô propôs que eles os fizessem na sua residência, na qual ele tinha um terraço Essa foto aqui representa bem esse momento, está aqui na bandeira, inclusive ainda é o Rancho das Rosas de São Rafael Arcanjo E esse é o terraço onde passaram a ser feitos os ensaios desse grupo Com o crescimento do mesmo e sem ter condições de ir ali na casa dele a promover eventos Ele viu a necessidade de ter uma sede, que hoje é a sede atual da casa, que permanece ali Então ele fez a aquisição do terreno e em 9 de dezembro de 1963 foi fundado o grupo folclórico Casa de Espinho Esse era o nome que o rancho recebeu na época, quando deixou de ser o Rancho das Rosas Hoje esse rancho está sólido, graças a Deus, pelo amor que os folcloristas têm de representar esse folclore português Esse rancho já esteve em Portugal por duas vezes, a primeira em 1993 e a segunda em 1999 Viagem que graças a Deus, muito orgulho de ter feito parte dela Foi a oportunidade que tive inclusive de conhecer Portugal Depois de muitos altos e baixos, hoje permanecemos ali, cada vez mais unidos Cada vez representando com mais amor essa casa E tenho certeza do orgulho do meu avô, dessa sementinha que ele plantou Que hoje tenho eu como sua neta e mais quatro bisnetos já como componentes aí do Rancho Mirim Minha filha, que já é adolescente, faz parte do rancho adulto E também dá uma forcinha lá no Rancho Mirim com os três priminhos dela que já são bem menorzinhos do que ela Então é isso gente, espero assim ter sido breve, né? Pra também não ficar muito cansativo Mas que vocês tenham matado essa curiosidade aí de como surgiu o Rancho Folclórico, tá? Da Casa de Espinho E o nome da Casa de Espinho surgiu por ter sido a cidade a qual todos os filhos desse meu avô nasceram Minha mãe é espinhense, minhas tias e meus tios também, tá? Beijo, fiquem com Deus, se cuidem E o nome da Casa de Espinho 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 Quero ser boa para a vida inteira O mar também não soube irá Não vou fazer igual e bem O mar também não soube irá Não vou fazer igual e bem Duma maneira tão giro, suspira Ai, a graça que eu tenho Duma maneira tão giro, suspira Ai, a graça que eu tenho O mar também não soube irá Não vou fazer igual e bem Não vou fazer igual e bem O mar também não soube irá Tenho um ser calmado e aberto E eu quero ser tua para a vida inteira O mar também não soube irá Não vou fazer igual e bem Vira do Marinho, fica minha velha, quer dizer tua, para a vida inteira O Grupo Folclórico Fausto Neves da Casa de Espinho tem esse nome em homenagem ao maestro Fausto Neves Que foi produtor musical do Orfeão de Espinho Inclusive, algumas músicas do repertório do Orfeão de Espinho Fazem parte também do repertório do Grupo Folclórico Fausto Neves Que é composto por músicas folclóricas de todo o Conselho de Espinho E também por músicas da Nazaré As músicas da Nazaré passaram a integrar o repertório do Fausto Neves A partir do ano de 2004 Quando então ocorreu a fusão da Casa Regional de Liria com a Casa de Espinho E o que marca muito forte a história do Grupo Folclórico Fausto Neves É a perseverança e a persistência Porque é um grupo que nasce numa igreja Depois, por divergências dentro da igreja Ele é obrigado a sair da igreja Passado um tempo, ele conquista a sua sede Já na sua sede tem divergências com a diretoria E aí é quando o grupo sai da sede e forma o Grupo das Rosas Sem Espinho Passado um tempo, ele retorna à sua sede E aí, apesar de todos os altos e baixos Chega a 2020 com muita garra e com muita vontade De divulgar o folclore da Beira-Mar Abertura Abertura E agora o parque é leio E o cheiro alegre é roubar A luta é grande e o treino As pernas não entram as mães Só tem o mar e a ilusão Se corração, a ilha é a sua E em baixo Senhor, eu não quero ver a vossa dia, mostrando a esperança. Música Ah, 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 ah E ouço o barco ao mar E o que está na meio estrela E o que me resolve E o que me adorarei 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 Ar para a meteorite A cozinha Lutas No ор Não encosta É o que me adorarei E aế na vida Aranio na mar Que me arorarei Música Chegamos, cantando de teclareca de geral no inteiro Nós somos do Forte Medes, pra dar o ensino no Rio de Janeiro. Chegamos cantando, desprende a grata para ir ser o rio de Deus. Nós somos do Forte Medes, pra dar o ensino no Rio de Janeiro. A cidade de Espinho está aparecendo no jardim Confesso, estou encantado por onde tenho passado, nunca vi outra assim A cidade de Espinho está aparecendo no jardim Confesso, estou encantado por onde tenho passado, nunca vi outra assim Chegamos, cantamos, despejamos a peça para vencer ao mundo inteiro Nosso amor, do posto neve, traz a destino do Rio de Janeiro Chegamos, cantamos, despejamos a peça para vencer ao mundo inteiro Nosso amor, do posto neve, traz a destino do Rio de Janeiro Amém